Olá pessoal, aqui é o Ferrez, beleza? Espero que vocês estejam todos bens, só arruma a blusa depois que eu começo o vídeo aqui. Estou todo vindo à rua agora, resolvendo um monte de B.O. Espero que vocês estejam bem, mais uma vez, sejam bem-vindos aí. Eu resolvi gravar esse vídeo logo de manhã aqui, depois do meio-dia na verdade, ainda não almocei nada, estou aqui na editora Celo Povo e na Comic Zone, a editora de quadrinhos, a nossa editora de livros aqui. O Kaique foi dar uma passeada, porque ele acabou de almoçar, e eu falei, eu vou gravar meu vlog, como eu gosto de gravar aqui com vocês, trocando essas ideias, pá, bem direta, né mano? Eu estava falando com um parceiro hoje, com o Zóio, e eu estava falando pra ele que o povo brasileiro gosta de ser enganado, velho. A gente chegou nessa conclusão, conversando ali, né? O Zóio é um tatuador amigo meu aqui do Valo Velho, se vocês precisam dar uma tatuagem, coloca aqui no Valo Velho, marca Zóio Tatu Artiste aí, tá ligado? No Instagram dele. E fala que eu mandei ele, fala, o Ferres que me indicou você aí, o cara é muito bom. Depois eu mostro um tatuador que ele fez minha aí, beleza? E é o seguinte, assim como tem o Juninho, que é meu parceiro também, ontem eu fui lá no Taboão ver ele, uma saudade dele, né? Mas assim como tem o Duda Lozano também, ó, tatuador monstro. Bom, mas eu vou falar pra vocês, não é de tatuagem o que eu ia falar, na verdade. O que eu quero falar pra vocês é isso, a gente estava conversando e a gente falou, meu, o povo brasileiro gosta de ser enganado, né? Porque saiu aquele negócio de fake news agora, o próprio governo fez um fake news, né? Que tem a Dilma ali chorando e tem o seu Bolsonaro rindo, né? E falando que o Brasil deu uma subida, o PIB e tal. E eu gosto muito do Eduardo Moreira, recomendo vocês irem lá, porque ele aborda isso de maneira que eu nunca vou poder abordar, eu não tenho estudo pra isso. mas no canal do Eduardo Moreira ele fala, né, meu, que você vai comer o quê? O papel do PIB? Você vai comer o papel lá que tá mentindo pra você? O PIB é um papel que você come, né? Porque no PIB, na população da maioria, 99% da população que quase não tem nada, o PIB não serve pra nada, né, pra gente. E ainda mais esse 0,8% que o governo tá contando vantagem, que esse 0,08%, na verdade, ele é uma menor queda, né, mano? A gente caiu muito na época da Dilma, claro, porque sofreu impeachment, golpe, né? Nem impeachment, é golpe, né? Mas vejam o vídeo do Eduardo Moreira, que vocês vão chegar na conclusão que eu tive, assim, que o povo gosta de ser enganado. E a gente tá torcendo pra ser enganado, pra continuar sonhando que 2020 vai ser melhor. Essa é a verdade. Todo mundo que eu tô trombando a rua, não, mano, ano que vem vai ser melhor. Eu falei, irmão, em 2018 eu tava ouvindo essa mesma balela, em 2016 eu tô ouvindo a mesma balela. Todo ano eu tô ouvindo a mesma balela, que vai ser melhor no outro ano, que vai ser melhor no outro ano. Então, o que eu posso falar pra vocês? 2020 não vai ser melhor, irmão. Simplesmente que o plano do governo é reduzir mais ainda a condição financeira de quem é pobre. E uma coisa mais louca ainda de você entender, é que eu tava falando com a Janaína ontem também, né, minha amiga da Editora Amino, e a gente tava também trocando essa ideia de que cada vez mais a culpa é de quem é mais pobre. Cada vez mais a culpa é de quem não tem dinheiro. Cada vez mais a culpa é de quem não tem condições de administrar bens, de administrar investimentos, e aí a culpa é sua. O sistema te oprime, ele tira o seu valor, ele tira o seu registro da carteira, ele tira o seu tempo, ele vende o seu suor barato, o seu suor começa a não valer mais nada, e no final a culpa é sua. E o pior, votaram nesse plano de governo, o cara não entrou aí, tudo bem, entrou, se for ver bem o governo Bolsonaro e vários parlamentares que entraram, foi golpe. Você pegar senador, candidato, vereador, deputado, foi golpe, porque os caras usaram o WhatsApp, usaram as ferramentas de mídia pra enganar o povo. Então não foi também que o povo chegou lá e quis votar. Mas muito do preconceito que tá nesse governo vem de nós. Muito dessa coisa ruim, asquerosa, essa xenofobia, o antifeminismo, tudo isso vem da população mesmo também. Que muitas vezes não entende, mas muitas vezes entende e é contra. Muitas vezes também entende e é contra. Então é muito mais fácil reduzir o ódio a uma palavra ou outra e pôr a culpa no feminismo, pôr a culpa no homossexual e pá pá pá. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu resolvi gravar esse vídeo pra trocar essa ideia, principalmente com vocês, sobre essa questão de que a gente gosta de ser enganado. A gente vê uma coisa no WhatsApp e fala, ó, eu vou acreditar nisso. É melhor eu acreditar nisso pro ano que vem, né? É melhor acreditar que o pré-sal vai ser vendido e vai vir esse dinheiro e o governo vai usar na população de alguma forma. Quanto, na verdade, quem tem que ganhar dinheiro nunca ganhou tanto dinheiro, né? Quem foi programado pra ganhar dinheiro nesse país nunca ganhou tanto dinheiro. Porque realmente não é uma crise, é um modo de operar onde a maior massa rica ganha e a maior massa pobre só perde. Então eu vou pedir pra vocês mais uma vez, vejam o canal do Eduardo Moreira, ele sabe explicar isso melhor que eu. Eu sou um cara só que tento aí desvendar pras pessoas que trocam a minha linguagem, né? Que conversam que nem eu, pra poder a gente chegar aí numa coisa mais de entender um a outro. Eu também tô tentando entender tudo isso. E vamos falar um pouco de literatura, certo? Pra essa quinta-feira ficar da hora. Ó, eu recebi aqui o preço da desonra, né? Literatura em quadrinhos total, né? Revista em quadrinhos, né? Literatura, revista em quadrinhos, pra mim, se tem qualidade é a mesma coisa. Mas eu nunca chamo quadrinhos de literatura, porque eu acho que o quadrinhos é uma mídia própria, né? Hiroshi Hirata, aqui ó, eu sou ruim de falar nome, né? Não tem jeito, toda vez eu tento. Hiroshi Hirata, certo? É do PayPal Kinanquin, acabei de receber, tem uma semana e pouca. Cara, eu comecei a ler esse mangá e é espetacular. É bom demais, mano. É muito bom mesmo, assim. É um dos melhores mangás que eu já li. Não é à toa que os caras ficam, o preço da desonra, o preço da desonra... Aí, tem um sobre no título aqui, Kubidai Hikyo Kenin. Hikyo Kenin é isso? Sei lá também. Bom, é esse quadrinho aqui, a gente vai deixar o link aí embaixo aí, da Editora Pipoca e Nankin. É um puta quadrinho bacana, bonito, eu gostei, certo? Tô lendo ainda, tô lendo com calma, porque, mano, vale a pena. Quando é coisa boa, você degusta com calma. Olha o telefone tocando, tem alguém chamando aí. Libera a portaria que é alguém. E eu recebi da Mino o mesmo delivery do Rafael Grampá. Rapaz, eu não tinha visto... Eu tinha visto um outro desenho do Grampá na internet, né? Vem aqui, ó, com o marcador de página bonitão da Mino, certo? A Mino tá cada vez mais caprichosa, mano. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. O acabamento do quadrinho já começa com a capa monstra. Aí o acabamento aqui, ó, só os bonés pesados, que é esse boné aqui, do Teixaco virado ao contrário, que o personagem principal usa, né? Não tem como, hein, Janaína, eu não falar do quadrinho, ó. Ganhei boné, ganhei tudo, não tem como. Mas eu vou falar porque é bom. Eu sempre fui um cara meio ressabiado com o Grampá. Eu acho muito hypado, tá ligado? Pra pouco trampo. Não porque o trampo não é bom, mas pra pouco trampo, né? Tem uma abertura do Brian Azzarello, e eu gostei muito do prefácio do Pedro Cobiaco, né? A introdução que ele fez. O Pedro Cobiaco é um cara também que é... Vocês têm que conhecer o trabalho dele. Olha os traços do Grampá. Esse álbum aqui é um álbum, mano, que você vai adquirir. E você não vai deixar de ver ele jamais, tá ligado? É um álbum que eu já fiquei vendo. Depois que eu li, eu já fiquei vendo umas 10 vezes, porque realmente os desenhos do Grampá... O roteiro dá a sensação de você querer mais, né? É um roteiro bacana, é um roteiro legal. Mas eu queria mais. Eu queria que o quadrinho tivesse, sei lá, 200 páginas, né, mano? Infelizmente, não tem. A história termina e você fica puta com aquele gostinho de quero mais. É melhor também ter a história com gostinho de quero mais do que ter a história, né, que você fala aqui e te enche o saco. É que nem CD longo com 12 faixas. 15 faixas, 18 faixas. Você fala, pô, essa porra não acaba nunca. Então eu recomendo aqui, ó, vou deixar o link aí abaixo também. Mais um trabalho da Mino. O pessoal da Mino é caprichoso demais. Eu nunca vi editora com pouca gente desse jeito caprichosa. Bom, só a Comic Zone também, né, que tá ali. A gente também é caprichoso, beleza? E a Mino é uma puta parceira. O pessoal é super do bem, tá ligado? Super recomendado. Olha que álbum pesado, mano. Então a gente vai deixar o link aí embaixo no canal. Você compra pelo canal, você fortalece nós. Se você comprar direto nas lojas também, a mesma fita, você que sabe. E por último eu vou terminar. Se você não leu a canção de Roland, certo? Da nossa editora aqui, a minha e do Thiago. Dá uma conferida. É um álbum muito bonito. A gente fez com muito carinho, certo? O Michel Rabagliati é um autor do Quebec. É a primeira vez que a gente lança um trabalho dele no Brasil. É a primeira vez que sai um trabalho dele no Brasil. E toca num assunto de família, né? Fala a história desse senhor aqui. Que ele tá passando por uma doença e a família vai acolher ele. A forma que eles vão tratar e a forma que ele vai tentar lidar com essa doença. É um álbum de quadrinhos bem diferente. Tá ligado? Então a gente fez com muito carinho aqui, ó. Não precisamos nem... Nós somos tão arrogantes que não precisamos nem explicar nada atrás. Beleza? Nós vamos deixar o link também aí pra vocês verem. Acompanha os trabalhos da Comic Zone também aí que vale a pena. Em dezembro tem uma super novidade que a gente já tá anunciando no Instagram. Beleza, rapa? E é isso aí. Literatura, política, vamos tumultuar. Porque senão a gente desanima de vez. É nóis.